Oi gente, bem-vindos mais um Dicas da Pri. Se eu te falar que eu fiz essa torta com ingrediente inusitado, diferente e que deu um toque todo especial. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí. Pra gente começar preparando a nossa receita, vou colocar na panela uma colher de sopa de óleo. Vou colocar uma cebola fricada bem pequenininha. Deixa ela refogar bem. Deixei a cebola refogar e aí vou colocar dois dentes de alho que estão amassados aqui com um pouquinho de sal. Vou deixar esse alho dar uma fritada junto com a cebola. Deixei o alho refogar aqui um pouquinho. Vou colocar uma pimenta de cheiro picada bem pequenininho. Pode ser um pedacinho de pimentão também. Vou deixar a pimenta refogar com a cebola e o alho por de dois a três minutos. E agora eu vou colocar meio tomate picado com a semente. Vou deixar esse tomate dar uma leve refogada aqui. Tomate já refogadinho. Vamos colocar na panela 400 gramas de peito de frango. Aqui ele tá cozido e desfiado. Meia lata de milho. Uma xícara de palmito picado. Duas colheres de extrato de tomate. Vou colocar aqui um pouquinho de creme de leite. E aí eu vou acertar aqui o sal e a pimenta, tá? Sal e pimenta aqui você pode colocar a gosto. Muito cuidado com o sal. Aqui eu cozinhei o peito de frango com um cubo de caldo de galinha. Então ele já tem um pouquinho de sal. Toma sempre cuidado com o sal aqui, tá? O frango já está todo refogadinho. Por último vou colocar 150 gramas de requeijão cremoso. Tem em torno aqui de quatro colheres de sopa bem cheia. Vou misturar. Vou desligar o fogo e vou reservar. E agora a gente vai começar a preparar a massa da torta que é com o ingrediente mais surpreendente que você já viu na vida que é a bolacha de água e sal. Pra gente preparar a massa da torta bem fácil, três ingredientes. Tenho 200 gramas de biscoito tipo água e sal, biscoito ou bolacha. Aí você vai deixar aí nos comentários como é conhecido aí na sua região. Pode ser creme cracker ou pode ser de água e sal também. Vou colocar no liquidificador. Vou espedaçar ela na mão pra facilitar aqui. E vou bater até formar uma farofinha. Como se fosse uma base de torta doce. Um, fui, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu fiz... E você vai ficar desligadaxes! Vocês vão tomar um dedo para finalização de atlantação! Quando eu sontucken hasbeida. Agora eu estou trabalhando com a surplus na mão para atlantação. Você vai ficar com longa! Lânguaria, você vai deixar de melhorar uma solar delante. Você vai ficar um dedo pra ela se torna em litho. Fiz a farofa de bolacha, ficou bem fininha. Vamos colocar nessa farofa 100 gramas de margarina derretida e um ovo. Vou bater ligeiramente esse ovo e vou acrescentar aqui. Para montar nossa torta eu vou usar uma forma de aro 20x6, ela é de fundo removível, vai facilitar na hora de desenformar nossa torta. Então eu vou colocar um pouquinho da massa aqui no fundo. Vou vir com a colher acertando aqui e apertando levemente para formar a base do fundo da torta. E agora aqui com as mãos nós vamos fazer a lateral aqui da torta também. Então é só vir pressionando levemente a farofinha nas laterais. E agora aqui com as mãos. Coloquei a massa no fundo e nas laterais. Agora aqui eu tenho o recheio que já tá pronto. Vou colocar o recheio todo aqui na torta. Vou colocar por cima do recheio fatias de queijo mussarela. Coloquei 150 gramas de queijo mussarela. Agora eu vou colocar aqui requeijão por cima. Vou levar pra assar. Meu forno tá pré-aquecido a 180 graus. Vou deixar lá de 35 a 40 minutinhos. Ou até que a base da sua torta aqui esteja douradinha pelas laterais. Então quer dizer que ela já tá pronta. E eu volto já já. E te mostro essa delícia pronta e fria. Retirei a torta do forno. Esperei ela esfriar. E agora, gente, pra desenformar ela, bem fácil, tá? Tenho aqui um copo. Vou colocar aqui, ó, no centro. E vou puxando aqui pra baixo. Com cuidado pra não quebrar a massa da torta. Olha que bonita que ela tá. Ela ainda tá morninha. Vou colocar ela aqui no prato. E agora eu vou tirar uma fatia pra você ver que linda que ela ficou por dentro. E olha só a perfeição que ficou essa torta. Se você já gostou dessa receita, não esquece de clicar no curtir. Me conta de onde você tá acompanhando as nossas receitas. Eu vou ficar muito feliz em ter o seu comentário aqui. Vou cortar um pedacinho dessa torta aqui. Vou mostrar de pertinho pra te deixar com água na boca. Eu tenho certeza que vai fazer sucesso aí na sua casa. Toda vez que a gente faz essa torta aqui, faz muito sucesso. E você pode usar outros recheios também que vai ficar muito gostoso. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora pra se inscrever. Ativa o sininho de notificações, porque aqui tem receitas todos os dias com delícias pra você. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! 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 Tchau!